Pra beber, vamos lá, pra beber Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Estou preso no quarto com prades de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estão fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar essa vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou morrendo Seus costumes na intimidade Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofri Só me veste a um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Seus costumes na intimidade 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 Seus costumes na intimidade